O morador de rua, Givaldo Alves, aquele que foi pego dando uns pegas na esposa de um personal trainer no Distrito Federal, foi entrevistado pelo portal de notícias Metrópolis. Ao fazer agradecimentos a uma série de órgãos que o ajudaram, Givaldo fez menção do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz, abre aspas, Quero agradecer o nosso presidente Jair Bolsonaro, no qual eu votei. Deixando bem claro que eu só votei no senhor, porque o senhor tomou aquela facada. E por ser um cara do exército, eu ponderei. Esse cara, se ele não arrumar o Brasil, porque tínhamos aquela coisa da Lava Jato e eu já estava votando no outro partido há muito tempo. Então, eu votei com muito orgulho. E enfim, votarei outra vez. Então pessoal, o engraçado é que sempre colocaram na nossa cabeça que o governo atual seria apenas para pessoas que tem um poder aquisitivo mais elevado. E por outro lado, o partido do PT, como diz a sigla, é somente para os pobres. Mas esse caso mostra que essa fala não passa de um grande mito. Antes, eu quero te convidar para participar dessa comunidade. Se inscrevendo no canal, compartilhando, curtindo, comentando.